Bom dia a todos vocês aí, bom dia a todos e a todas meu povo aí de Itaíba, Pernambuco, mais São Pernambucano aqui, está localizado aonde? Na Itaíba, viu? Agora aqui ó, o prendimento aqui, mais o Primo aqui ó só de boa aqui o Primo, na correria, não é Primo? Aí ó, vocês todos aí de Itaíba aí ó, não é Primo? É só dar com a mão que o Primo vai até vocês ó e tem o algodão, e tem o sorvete, e tem o picolé, não é não Primo? Ô Primo, bota para arrombar, não bota não Primo? Bota para lascar sem dó, né? Bota para virar até o carrinho só Vítima! Isso aí Primo, bota para gerar a minha galera, meu povo aí de Itaíba aí que vem esse vídeo aí, que se interessar, comprar um algodão, um picolé, um sorvete barato, gostoso, da terra, produzido por mais o São Pernambucano, viu? e Maricelma, Rosene e toda a família aqui e o Primo já vai lá ó, na correria dele ó Boas vendas Primo? Acaba trabalhador da polu Isso aí, posso te ver assim mesmo Olha só Pernambucano aqui na correria e hoje aqui está gostoso o tempo ó olha para isso aí ó o tempo como é que está aí ó, gostoso, nublado o Nordeste é assim, esse mês de Agosto é nublado e churrando e o frio como solto ganha do sul, viu? aqui o negócio é bravo, mês de Agosto pois é pois é pois é isso aí, meu povo um abraço aí, tá? fica todos com Deus e aqui é onde me localizo em Itaíba, Pernambuco um abraço a todos vocês aí entendeu? fica todos com Deus Eita, Pernambuco Eita, Pernambuco